Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Alex, aqui da Gringa MX de Curitiba, Paraná, Brasil, Mundo. Estou com essa coisa mais linda do mundo, só que não. Salve, salve galera, Jader da Gringa MX. Bota ali 4.5 e 5.5. A 4.5 é muito parecida com a 5.5. São bem parecidas esteticamente, tudo certinho. Tem algumas diferenças, quais são essas diferenças? 5.5, ela tem travas em alumínio forjado. Tanto a trava quanto o pino aqui do engate, tá? Essa aqui... É plástico. Essa aqui já é um plástico. Galera, mas é um polímero muito resistente, tá? Você vai falar assim, pô, mas é um plástico, vai quebrar? Não vai quebrar. O desenho delas, isso é legal falar, tanto de uma contra a outra. É virado pra baixo, tá assim. É, virado pra baixo aqui, pra quê? Pra que quando bate alguma coisa, não tenha aquela malavanca, alguma coisa pra pegar. Então ele sempre vai escapar. Outro grande detalhe dela, é a Double Flex Lock que atrai. Porra, é isso aí, cara? Double Flex Lock. Double Flex, duas vezes flexível e trava. Ela flexiona duas vezes e trava. Exatamente. A inglês é quase ruim. Alô, Camille, inglês, cima da... Contrata a nós. Não. Então aqui você vai notar, ajuda a travar muito bem o pé, ó. Forçando pra trás, quanto forçando pra frente, ó. Principalmente a galera do motocross, cai com o pé na frente da pedaleira, que dobra, vem o pé pra cima, acaba pegando algum ligamento, algo assim, tá? Bem comum, por sinal, né? Essa aqui, ela tem o sistema de articulação de pino, tá? Pra você, é o caminhar, tá? E também uma troca de marcha, vamos pisar no freio, tudo certinho. As botas comuns, é, teoricamente, rígidas, e quando você vai dobrando, ela vai fazendo assim, né? As botas não articuladas, né? E aí, ela vai virando um sábado. Um grande detalhe, que eu acho muito interessante da bota lítica, tá? Que ela tem um mecanismo que você consegue alterar, tirando essa parte preta aqui, você consegue trocar, e ela diminui o sistema de articulação. Porque isso, às vezes... Caso dele, que não pode, o pé dele não pode trabalhar tanto... Seria o ideal fazer, o ideal é trocar. É a trava e segura. E outro detalhe, essa trava aqui, ó, você pode ver que ela vem atrás do tornozelo. Então, ela diminui até 35% a força de torção pro joelho. Você tá com uma geleira articulada, que é o correto de utilizar, tem uma galera que não usa a geleira articulada, né? Mas como assim, cara? É, ó, tem geleira articulada? A partir de 1.200. Boa! Você tá com uma geleira top ali, diminui esse impacto, então você vai permanecer com os seus ligamentos de joelho bem protegidos. Outra parte legal que eu acho dessa bota, é a parte da articulação em gaveta aqui dentro dela, tá? Então, ela ajuda, tanto quanto a articulação externa, quanto a interna, ajuda a trabalhar bastante. Ela tem o anti-chama dela, que é emborrachado, que também, por ser emborrachado, ele já ajuda a melhorar o atrito com a moto, tá? Outra parada legal que eu acho, a ventilação aqui, tá? Ela tem uma ventilação um pouquinho menor, tá? Posso defender a minha bota aqui? Sim! O bico da bota aqui, que chama Toy Box. Toy Box. Toy Box. O inglês é quase foe, hein? O inglês é quase foe, hein? Foe, foe, foe. Escreve aqui, T-O-E-Box. Pra que que serve isso aqui? É rígido, é uma parte mais rígida. O que acontece no motocross, na trilha, alguma coisa pode bater, uma moto pode cair, pode bater, então ele é rígido. Essa bota aqui é esse leito. A lateral dela aqui é igual, pra quê? Pra que você tenha mais gripe na moto, que quando você estiver pilotando em pé, você consiga firmar melhor. A parte traseira dela aqui, tá vendo esse solavanco aqui? Primeira marcha que você bate numa largada, no caso, geralmente primeira, a segunda, você já volta com o pé, com o calcanhar, isso tem que ter prática, irmão. É que geralmente a galera, quando vai largar ali, geralmente larga em segunda, né? O Chai, que é o piloto. Porque não dá tempo de trocar de marcha. Porque ele já larga em segunda, já na hora que, com o pé no chão. Na hora que já voltou, ele já bate a terceira, já com o carcanhar. A parte interna das botas é igual. Então, cara, pensa numa bota confortável. O solado delas, das duas, daí, vamos pras duas aqui, ele tem uma camada de metal, o solado emborrachado, que é duas tensão, né? Então aqui é mais mole, aqui é mais rígido. Pra que quando você receba o impacto da moto aqui na pedaleira, ele não passe pro meio do pé. Eu tenho certeza que você já ficou com dor no meio do pé aqui, você não sabe porquê. Daí a ponta, tem o gripezinho pra você grudar na ponta da pedaleira, que piloto bom andar com o pé na ponta. Ah, cara. Porque as batatas da perna queimam. Tá pegando fogo, bicho! E elas tem variações, né? Isso aqui tem preta com branca, preta e vermelha com azul. Três cores. Três cores. A 4.5 veio com mais cores. Ela veio branca. Branca com preto. Aí veio essa aqui que tá sendo a campeã de vendas até o momento, tá? Que é um vinho, um bordô ali, com amarelo e preto. Veio a preta com cinza, que é a clássica, galera, que... Ah, meu Deus não gosta de lavar minha bota. Então tá aqui, ó. Tem que lavar a bota. Não é, mas... Ela tem esse modelo aqui, que tem essa parada aqui diferentona, né? A bota em duro pra que serve, galera? Às vezes você pega um dia mais chuvoso, algo assim, mais liso. Você vai fazer uma trilha com seus amigos lá, pasto, essas coisas. Então, às vezes, você tem uma certa dificuldade ali, pra você permanecer em pé. Às vezes precisa ajudar um Roya aqui, né? Tem um Roya gravando lá também. Ah, tem um lá também. Eu tenho uns casos com ele ali, que ele caiu ali e tal. Fio de quinta pra primeira. É, entendeu? Tá de quinta pra primeira. O outro podia já contar do quinta pra primeira. Escolha o motor, mas tudo bem. Vamos pular essa parte. Então, pra você ajudar o Tchai, quer dizer, o Roya e tal, então tem essa parte aqui. Pra quê que é? Pra dar mais aderência ao solo. Então, aqui, é uma bota escura, cores neutras. O cara pode andar na trilha lá, a bota é excelente. Principalmente pro cara que é o piloto de Enduro Fim, regularidade. Exige, às vezes, o cara empurrar a moto. É. O que acontece? Vamos deixar a dica pra vocês. A LIT 4.5 e 5.5 vieram aí no mercado pra bater de frente com as grandes marcas, tá? Em concorrentes, tem a bota mais vendida da loja hoje. A LIT tá à frente dela. Essa aqui, pode... Eu garanto pra você. Garanto e aprovo. Agora, já a 4.5, ela também tem concorrentes diretas, tá? E eu vou falar pra você. Aqui a briga é feia. Então, de valor, não se compara. Ela veio muito barata. Veio muito barata. O nosso mercado é americano, né? Então, quando você vai ver o preço em dólar de alguns produtos, lá fora, essa bota aqui, ela é vendida mais cara. Bem mais cara. Média de 50 dólares lá fora, mais cara. No Brasil, a empresa que trouxe, fez o esquema legal de importação e trouxe tanto uma quanto a outra, mais barata. Não tá custando hoje uma 4.5? 4.5 hoje na loja aqui, galera. 1.899. Muito barato. Muito barato. 5.5 dos 499. Quando veio a primeira vez pra gente aqui, final do ano passado, foi um sucesso de vendas. Esgotou assim, em menos de 40 dias. Agora veio a reposição novamente. Tá aqui. A 4.5 já tá esgotando. Garanta a tua que vale a pena. Como é que é? Clica o sininho? Ah, tudo faz. Ativa. Ativa o sininho, ativa o sininho. Ativa o sininho. Curta, compartilhe, comenta. Ajuda nós. E se inscreve no canal. Ajuda nós. É nóis, valeu, muito obrigado. Valeu. Tchau. Tem palminha nesse aqui? Eu quero palminha, quero palminha, quero palminha. Tchau.